As imagens são impressionantes. A moto derruba um idoso e um homem que estavam numa calçada do setor sudoeste. O acidente foi na terça-feira. Paulo é uma das vítimas. Fraturou o nariz e teve ferimentos por todo o corpo. Ele acredita que o excesso de velocidade foi a causa do acidente. Foi tudo muito rápido. A moto estava em alta velocidade. Eu saí do escritório, estava andando, estava com o celular na mão. Quando eu percebi, já não deu mais tempo. O motociclista teve apenas ferimentos leves. O idoso ainda está internado no Hugo e passou por uma cirurgia nesta sexta-feira. A delegacia de trânsito está investigando o caso. O Paulo não abre mão da moto, mesmo depois de sofrer oito quedas graves desde que tirou a habilitação há oito anos. Uma delas com direito a fraturas expostas e dez meses afastado do trabalho. Eu estava voltando para casa e um carro me fechou. Isso o pessoal que estava em volta me contou, porque eu cheguei a perder a memória do local. Quando eu acordei, já estava sendo resgatado pelos bombeiros. Ele conta que na maioria dos acidentes foi vítima da imprudência alheia. Hoje ele é bem mais cauteloso nas ruas e investe na segurança com o capacete reforçado e jaqueta especial com proteção para ombros, cotovelo e costas. Bota, calça, andar sempre de calça. Quando eu posso, eu ando de joelheira. Então, assim, para proteger, evitar ao máximo machucar, né? As motos predominam no trânsito e, infelizmente, também lideram as causas de acidentes e mortes. No ano passado, em Goiânia, 111 pessoas morreram em acidentes com motos. Este ano, de janeiro a julho, já foram 51 mortes. Segundo o Detran, Goiânia tem mais de 295 mil motos circulando pelas ruas. E esse número cresce a cada ano, seja pelo valor acessível do veículo, quanto pela rapidez e agilidade que a moto permite no trânsito. Mas quem anda sobre duas rodas acaba se esquecendo que é mais vulnerável e, em caso de acidente, sempre está sujeito a levar a pior. As infrações mais comuns e que expõem ainda mais o motociclista aos perigos são avançar sinal vermelho, ultrapassar pela direita, andar sem capacete, fazer malabarismo e andar sobre apenas uma roda, trafegar com faróis apagados, pilotar usando apenas uma mão. Eu acho, assim, que eles estão ficando insanos. É uma insanidade, né? Não é mais excesso de confiança. Porque é tanto abuso que eles estão fazendo que isso é uma insanidade coletiva. É um termo forte que a gente tem que usar, mas tem que usar esse termo. Porque eles estão abusando tanto, estão arriscando tanto com a sorte, que é uma loteria, assim, muito perigosa. O especialista em trânsito destaca a necessidade do motociclista ter mais rigor com os cuidados. O motociclista, além de ele dirigir para ele, pilotar para ele, ele tem que fazer uma pilotagem defensiva. Isso é um dos princípios básicos. Como ele é mais frágil, ele tem que se defender. Então ele sabe que o ônibus não vê, muitas vezes o motorista do ônibus não vai ver uma manobra dele. Então ele tem que se prevenir.